Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Deus agradece a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Depois de surgir um áudio que a gente aqui postou no nosso canal aqui, de Daniel Mastral falando com o Vic Vanilla, chorando, dizendo que é esse ano, um áudio muito triste, por sinal, muitas pessoas começaram a questionar e começaram a falar que aquele áudio ali era fake. Aquele áudio teria sido produzido por uma inteligência artificial. É inacreditável. Tem pessoas que não querem enxergar a verdade. Não querem enxergar a verdade. Você está mostrando para a realidade que é aquela ali. Não, isso é mentira. É artificial. É artificial, não foi não, não foi isso não. Ele briga até com a polícia, com o perito. É, porque a verdade tem que ser o que ele fala. Ele não quer saber que a polícia está provando, se tem áudio provando. Não, não. Ele quer ouvir o que ele quer. Apulso. Tem muitos que já sabem disso e vai nessa linha mesmo. Quer ouvir o que você quer? Então eu vou falar o que você quer. Não a verdade que você precisa. Que nem diz um jornalista, grande jornalista. Nosso compromisso é com a informação e não com a verdade. Tem gente que gosta dessa linha e segue essa linha. Então o que aconteceu? Vicky Vanilla veio a público. Deixa eu trazer aqui para vocês, para a tela. E expôs aqui esse áudio. Ele filmou a tela do celular dele com outro celular. E expôs o áudio aí. Eu vou deixar aí para vocês, tá bom? E você que diz que era inteligência artificial, que era mentira. Você comenta aí novamente. E Vicky até trouxe até agora, contratou até um perito. Vou deixar o áudio aí para vocês ouvirem, tá bom? Ou se sair, deixa a sua opinião aí. O que é que você acha disso? Dê sua opinião aí. Deus te abençoe. Eu sugiro você deixar o carro no McDonald's. Fica praticamente do lado. O que é que você acha disso? Meu amigo, eu estou... Eu tive um dia muito corrido. Estou super exausto. Mas eu reflito. Porque aí não vai estar sob controle de terceiros. Mas somente você. Me dá no seu coração para fazer isso. E depois me passa algumas datas para isso. Eu vou ter o seu podcast. Levo os documentos, levo os fatos. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Abre minha missão. E, paradoxalmente... Nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas... As pessoas. Não eu, nem você. As pessoas. Olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos. Seis, pelo menos, criador. Posso entender que... Nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixar no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender. Mas... Pensa a respeito. Depois... Não precisa ter pressa. Eu tenho... Algumas coisas a fazer ainda. Mas... Opaço a partir de agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes. Mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast. Porque eu sei que não vai ser apagado. Porque aí... Não vai estar sob controle de terceiros. Mas somente você. Né? E a gente... Pesa ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia. Pensa a respeito. Expor algumas coisas que eu nunca pude expor. No podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que... Eu preciso fazer. A gente pode conversar antes. Antes do podcast e tudo. Nem tudo pode ser gravado. Não. Nem tudo pode ser gravado. Não. A nossa família bateu o rango. Mas chegando em casa eu vou assistir sim. Nesse print, Daniel Mastral diz o seguinte... Para Vic Vandila. Olá, gafanhoto. Meu irmão. A vida é feita de momentos. Estou saindo de um momento triste. Mas temos que prosseguir, né? E você? Como está? Sempre lembro de você em minhas orações. Precisamos marcar mais um bate-papo por vídeo ou até um pessoalmente. Conheço o local mais discreto. Aí você vê aí, nesse print aí que Vic mostrou aí. Daniel Mastral convidando o Vic para o encontro. Para ele se encontrar, para bater um papo. E agora? Você acredita que aquele áudio foi real? Ou você ainda crê que foi inteligência artificial? Deixa aí, meus amados. Sua opinião aí. Amo vocês. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.